Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos aqui misturar as sementes, eu tenho esse pote aqui, aqui eu marco o dia que eu estou fazendo a mistura, 30 quilos, hoje é dia 29 do 3, dentro desse tacuair gigantão aqui, cabia exatamente 30 quilos de semente, e eu ponho a data para eu ter o controle de quantos casais eu consigo alimentar e por quanto tempo com 30 quilos de semente, mas dá mais ou menos, gente, 2 meses, tá? Pela quantidade que eu tenho de ave aqui, de um mês e meio a 2 meses, aí eu estou aqui com as sementes, cártamo, aqui eu não lembro se é o picho ou se é a aveia, ali eu não lembro se é o picho ou se é a aveia, aqui é o painso, meu níger e o girassol. Aí eu vou fazer essa mistura aqui para vocês que acabou, eu tenho mais 1 quilo só dentro do armário, uma tigela, a balancinha, as medidas que eu uso e eu vou jogar tudo aqui dentro e vocês vão acompanhar, tá bom? Eu só vou arrumar aqui o celular no meu tripézinho pequenininho e já volto a filmar. Bom, pesando aqui, eu ponho a minha tigela aqui em cima e ligo a balança, aí vocês podem ver lá que mesmo com o peso da tigela, ela está zerada, certo? E aqui eu vou colocando as sementes exatamente nas medidas que eu preciso, tá? Então vamos começar aqui com 1 quilo de girassol. Faltou um pouquinho, eu vou lá pegar mais. 1 quilo de girassol. E vou pegar esse girassol e vou colocar nesse meu pote grandão. Tá lá. Vamos agora para o próximo. Lembrando que é para uma mistura de 30 quilos, tá? Eu vou colocar aqui meu... Vão ser 2 quilos de níger. Já foi 1 quilo. Um pouquinho mais, 1 quilo e 4 quilos. Vou colocar... Vou colocar... E mais 1 quilo de níger. E mais 1 quilo de níger. E mais 1 quilo de níger. Deu pouquinha coisa a mais. E mais 1 quilo de níger. E mais 1 quilo de níger. Já tem ali o girassol e o níger. Agora vamos colocar... 2 quilos de cártamo. Para quem não conhece o cártamo, ele é uma semente branca. Ele parece o girassol sem a casca, tá? Mas ele tem muito mais nutriente do que o girassol. Então vamos lá. Eu coloco de 1 quilo em 1 quilo. Porque esse meu pote é pequenininho. Esse aqui é o cártamo. Esse aqui é o cártamo. E mais 1 quilo de níger. E mais 1 quilo de cártamo. Então até agora foi... 1 quilo de girassol... 2 quilos de níger... E 2 quilos... E 2 quilos... De cártamo. Eu vou abrir agora o saco... Para pegar a aveia. 1 quilo de níger. 1 quilo de níger. Eu vou tentar colocar de dois em dois para ser mais rápido. Dois quilos de aveia. Coloquei demais. Com mais dois quilos de aveia. E com mais dois quilos de aveia. Mais um quilo de aveia. Aveia. Aveia sem casca, tá bom? Olha que legal que tá ficando a nossa mistura. Então foi um quilo de girassol, miúdo, dois quilos de níger, dois quilos de cártamo e cinco quilos de aveia. Agora nós vamos pesar o nosso alpiste. Lembrando que essa é a mistura que eu uso aqui pro meu plantel, pras minhas aves, tá? Faz tempo já que eu uso essa mistura. E eles gostam demais. Vamos pesar agora cinco quilos de alpiste. Tchau. 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 ou menos, né? Já vou jogar aqui dentro. Mais 2,5 kg de alpiste. Gente, dá trabalho? Dá. Só um pouquinho, mas dá. Compensa, viu? Não compensa pouco, não. Compensa bastante. Se eu tivesse uma balança maior, ia ser mais rápido. Mas, como eu não tenho, eu tenho essa aqui, então eu uso essa aqui. E mais 2,5 kg de alpiste. Pronto. Agora, eu vou começar a filmar, a pesar o painço. Como o painço são 15 kg, eu vou pesando e vou correndo o vídeo, tá? Eu vou correr o vídeo, só que eu vou deixar correr o vídeo mostrando aqui a mistura pra vocês e vendo eu jogar aqui. Então, agora vão ser 15 kg de painço. E aí 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 Olha só que legal que fica Bem separadinho Aqui Um quilo de tirasol Um quilo de girassol Miúdo Dois quilos de níger Dois quilos de cártamo Cinco quilos de aveia Cinco quilos de alpiste E quinze quilos de painço Certo? Olha lá Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar tudo isso aqui Como que eu vou misturar? Com a mão mesmo, ó. E com cuidado pra não cair do lado de fora. Se você tem uma tigela maior do que essa, é mais fácil de misturar, tá? E eu vou ter que ir misturando um pouco e jogando aqui. Eu vou misturar um pouco, eu vou jogar aqui e assim sucessivamente. Até ficar bem misturadinho. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu arrumar aqui. E tentar filmar ali em cima pra vocês verem. Eu vou pegar do fundo e puxar pra cima. Do fundo e puxar pra cima. Esse, gente, é o jeito que eu faço, tá? Se vocês quiserem fazer de alguma outra maneira que vocês acham mais fácil, misturar menos quantidade, misturar metade, depois misturar mais metade. Aí vocês misturam. Eu faço assim porque assim eu achei mais fácil. Eu já misturo bastante semente, tem um trabalho só. Aí com calma, vocês vão pegando, vocês podem ver que vai misturando tudo aí no canto, ó. Eu faço isso nas bordas, depois eu faço isso nos cantos, eu faço isso no meio. Eu vou até lá embaixo e puxo. Certo? Então eu vou terminar de misturar aqui. Eu vou pegar aqui pra vocês, pra vocês verem como que vai ficando aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí eu vou misturando tudo. A hora que eu terminar de misturar, eu mostro pra vocês como é que ficou. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Aí, gente, tá aqui nossa mistura. Né? Depois de misturar. Ó. Não precisa de nenhum pote especial, um mexedor, nem nada. Ó, é só você... Mexer aí o tempo que você achar necessário. Vocês podem ver que tá bem misturadinho. Eu vi agora que aqui, ó, ficou com um excesso, vocês estão vendo? Aí eu vou mexer mais um pouquinho. Mas do resto, ó, vocês podem ver. O girassol, que foi o primeiro que eu coloquei, tá aqui em cima, ó. Vocês podem ver, ó. Tá bem misturadinho. Dá pra fazer isso aí na sua casa. Se vocês não querem misturar 30 quilos, vocês querem misturar 1 quilo, por exemplo, é só vocês pegarem as medidas desse vídeo aqui, dividir por 30, e fazer aí sua mistura. Você quer fazer, por exemplo, 5 quilos, você pega essas medidas, divide por 30, e faz vezes 5, tá bom? Ó, tá maravilhosa a nossa mistura. Vocês podem ver que tá bem equilibradinho. E o principal, a sua calopsita, ela não vai desperdiçar, tá? Ela não vai desperdiçar o porquê. Aqui são todas as sementes que elas precisam, aqui elas mais comem, e elas não vão jogar semente fora. Isso aqui eles comem tudo. É 30 quilos que você faz, 30 quilos que eles comem. Não é aquela mistura de, por exemplo, 30 quilos e elas só comem 25, ou 22, ou 20, porque o resto das sementes elas não comem, você tem que jogar fora. Tanto a semente quanto o seu dinheiro, né? Não dá pra ficar gastando à toa aí, ó. E ela é bem nutritiva, certo? O vídeo de hoje foi esse. Aqui tá os 30 quilos do meu plantel, durante um mês e meio, dois meses no máximo. Depende se vai ter filhote ou não vai ter filhote. Quando tem filhote, eles comem bem mais, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, e até a próxima.